Em novo duelo de queixos, deu Urubu campeão da Copa do Brasil 2022. Conheça a KUWAN e as diversas formas de bônus que ela oferece. Você ganha R$ 12,00 para cada amigo que se inscrever e fizer um depósito a partir de R$ 20,00. Nesse você ganha 50% para cada aposta feita pelos seus convidados. E tem o bônus de crescimento. Para cada atualização VIP dos convidados, você também ganha. Faça o seu cadastro e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito. Na KUWAN é jogar e ganhar. Link na descrição. Ô Chicó, tu não sabe que Dona Dora é corintiana roxa. E eu tenho culpa se o time dela é freguês do Urubu e perdeu de novo? Ai, meu bonita, morreu. Você que se liga na fuleiragem. Vamos embora para esse jogão de bola depois de um primeiro jogo meio fraco, sem gol nenhum. Mas esse a rede balançou um bocado de vez. Cala a boca, homem. Deixa de dar spoiler. E tu acha que ninguém assistiu esse jogo, lesado? Não sei, João. Só sei que foi assim. Só sei que o jogo começou quente com o Flamengo em cima. E antes mesmo de Cássio suar os cabelos do sovaco, levou essa debaixo dos queixos. Pedro Queixada, o artilheiro. Parabéns ao Flamengo! Eu fico imaginando uma trombada de queixo desses dois, João. Ia dar em quê? Rapaz, não sei nem se ia sobrar alguém para contar essa história. E nesse lance, Cássio ficou mais assustado que velha descendo de tirolesa. E olha que esse primeiro tempo podia ter sido pior para os gambá, porque o Urubu fez mais um. O problema foi a verruga no joelho de Gabi Polka, que traiu ele. Olha o vá melhorando aí. O Corinto não fez nada, João. Tirando a raiva, teve esse mamão de Fausto Vera. E esse chute de Roger Guedes. O segundo tempo começou com o Urubu pressionando de novo com a rascaeta. Mas Cássio como bode? Corintiano já estava mais preocupado que Barata atravessando o galinheiro. O problema é que não souberam aproveitar as chances que tiveram. Olha esse gol perdido. Mas que sorte teve o Flamengo! Esse estava iluminado, só que ao contrário. E para cada ataque do Urubu era mais desespero para os gambá. E eles fizeram o segundo com o ex-carequinha. Mas Gabi Polka estava impedido. A verruga dele atrapalhou de novo. Mas o engraçado desse lance foi Balbuena. Tentou tirar de todo jeito o coitado. A sorte dele foi o apito. Mas o Corinto é valente. E foi para cima procurar um gol que precisava para tentar alguma coisa. E conseguiu com o Juliano. Chupa, Flamengo! Corintiano na hora dessa estava mais animado que cachorro com dois rabos. Mas não deu mais tempo. Fim de jogo e foram para o sofrimento. O carequinha Fábio Santos fez o primeiro. Mas Felipe Luiz foi para a bola e... Ah! Cássio calou o maraca. Depois demorou para outro perder. E eu doido para botar os peidinhos. Não é não, João. Disputa de pênalti só presta o povo perdendo. Até que Fagner foi para a bola. Ah! 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 Traversão caningado! Aí o Flamengo empatou e ninguém mais foi perdendo. Já estava dando sono. Eu já estava com a barba escorrendo pela boca. Até que Matheus Vital fez isso. Que laiá! Corintiano estava que não passava nem sinal de Wi-Fi. E quem foi para o gol do título? Rod lindo. Dá uma ajeitada no negócio. Se concentra. Vai para a bola. E dá o título para a robozada. Quatro vezes campeão. E a gambazada chora com mais uma decepção. E Neto vai ter que ir lá na arena de pirona para curar dor de cabeça. Tô triste pra caramba. Triste. Triste. Deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e entre para a Kuan e tenha tão sonhada renda extra. Link na descrição. Transcrição.